A visão da senhora é a questão do vitimismo. Muitas pessoas acabam se vitimizando relacionado a essa questão do negro e fica esse tempo todo se vitimizando. A senhora acha que nós temos que dar um passo adiante nesse sentido? Primeiro nós temos que verificar quem que vê que a situação é do racismo feminino. Quem que fala que nós estamos nos vitimando? Eu não sou. Quando eu trago essa pauta, não é porque eu me coloco naquela situação de inferioridade que eu fico na acusação apenas. O racismo dói, o racismo atinge a autoestima das pessoas. Então acho que a gente tem que discutir os efeitos dessas práticas racistas. E não é mimimi. Eu não quero que as pessoas me chamem de macaco. Não é porque eu estou fazendo mimimi. Esse racismo recreativo, ele fere. Ele coloca a população negra em uma situação que não é brincadeira. É uma situação que fere, que machuca e que eu não quero ser vista de formas pejorativas. Então essas brincadeiras, esse mimimi, é mimimi para quem? Talvez para quem não sente as dores e os efeitos do racismo. Bom, 54% da população brasileira é de negros e pardos, né? Então, portanto, é uma maioria da população. E nós temos muitos negros e pessoas de muita capacidade que podem contribuir e colaborar com o nosso país. Não é, professora? Eu fico, as quantas pessoas estavam dizendo na audiência pública, eu estava pensando assim, O maior escritor brasileiro é o negro, né? Que é o Machado de Assis. Por que as pessoas não valorizam as pessoas? Mas todos sabem que o Machado de Assis é negro? Nós tivemos algo que aí na imprensa já tem algum tempo, né? Uma propaganda que o Machado de Assis não era negro. Aquele que foi divulgado para toda a sociedade e precisou da militância do movimento negro. Como comprar uma reparação e que reformulasse aquela campanha, né? Então, muitas vezes, tem a política do embranquecimento e que embranquece também os nossos negros que estão na luta. No sentido de não apresentar como negro, mas sim como não negro, esse protagonismo. E aí a gente tem Machado de Assis e tantos outros, né? Então, essa negritude que nós temos na ciência, na arte, na cultura, no esporte, ele precisa ser vivenciado. E nós temos talentos, pessoas de qualidade, em diversos campos na nossa sociedade. E só que a gente não pode ficar numa situação de confortável, porque muitas vezes nós estamos trabalhando com exceção. E não a régua, né? E não a régua, né?